É para mim um privilégio moderar esta mesa redonda com 13 especialistas nesta área, amplamente conhecidas de todas e todos nós, e que têm em comum também o facto de terem quebrado o espesso teto de vidro da carreira académica. Fazem parte do escasso número de professoras universitárias que alcançaram a categoria mais elevada da carreira. São as três professoras catedráticas de instituições universitárias distintas. As nossas convidadas, e que passo a apresentar, porque este é também um espaço que visa contribuir para a visibilização das biografias académicas e científicas, ainda que de forma muito abreviada. As nossas convidadas, que vou passar a apresentar, como dizia, e vou apresentar por uma ordem muito simples, que é a ordem alfabética do nome pessoal. Anália Torres é doutorada em Sociologia, professora catedrática de Sociologia no ISP, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É coordenadora do CIEG, o Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do ISP. Coordena o doutoramento em estudos de género, foi presidente da European Sociological Association, a ESA, e foi presidente, cá, da Associação Portuguesa de Sociologia. Integra, atualmente, pertence ao Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, A3ES. Foi responsável pela criação de vários cursos de mestrado e de pós-graduação, no domínio da sociologia, da família e dos estudos de género. Tem dirigido várias equipas de investigação, pertencentes a redes a nível nacional e internacional, sobre temas como família, género, casamento, divórcio, trabalho e família, pobreza, toxicodependência, juventude e proteção de crianças e jovens. Tem coordenado inúmeros projetos de investigação e, presentemente, coordena o projeto financiado pelo IA Grant, Igualdade de Género nas Instituições de Ensino Superior, promovido pela Direção-Geral do Ensino Superior, em colaboração com a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, A3ES, entre outras entidades parceiras. É autora, coautora e editora de vários livros, capítulos de livros e artigos em revistas científicas nacionais e internacionais. Helena Costa Araújo é professora catedrática, convidada na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, foi diretora do Centro de Investigação e Intervenção Educativas, foi presidente do Conselho Diretivo desta Faculdade, presidente do Grupo de Ciências da Educação e presidente da APEN, Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres. Tem orientado várias teses de autoramento, coordenado vários projetos de investigação nacionais e internacionais, nomeadamente Reducing Early School Living in Nine European Countries, financiado pelo sétimo quadro de financiamento europeu, e o projeto Commitment to Democracy Through Increasing Women's Participation, ambos como coordenadora nacional. Participou no Grupo de Trabalho e Educação para a Cidadania, no contexto da Estratégia Nacional para a Cidadania, em 2016. Tem publicações em várias revistas nacionais e internacionais, assim como capítulos e livros sobre os temas por si investigados. Por si e em rede, sei que da sua biografia gosta de destacar a dimensão do trabalho colaborativo com várias e vários colegas de instituições nacionais e internacionais. Lígia Amancio é licenciada em Psicologia e Ciências da Educação e doutorada em Sociologia, fez o seu percurso académico no ISCTE, ali alcançando a categoria de professora catedrática e foi nomeada professora emérita em 2019. A sua carreira de investigação centrou-se no estudo dos processos de construção social do masculino e do feminino e das suas implicações para a discriminação baseada no género, com particular destaque para a integração das mulheres na política e nas profissões da ciência, da medicina, da magistratura e da política. Tem orientado várias teses de doutoramento e coordenado vários projetos de investigação, nacionais e internacionais. Entre outros projetos, integrou a equipa responsável pelo primeiro inquérito à comunidade científica portuguesa, participou na equipa portuguesa dos inquéritos Família e Gênero do ISSP e coordenou a equipa do projeto SAGE, Systemic Action for Gender Equality, financiado pelo Horizonte 2020. Tem um número vasto de publicações, capítulos de livros, livros e artigos em revistas nacionais e internacionais sobre os temas de investigação referidos. Foi presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, SIDME, membro do Conselho Consultivo Europeu para a Investigação e vice-presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Tenho apresentadas as nossas convidadas e vamos passar ao nosso debate à mesa redonda. A primeira questão que eu tenho para colocar, e começo por um pequeno enquadramento para suscitar a discussão, sabemos hoje que as mulheres prefazem 99% do pessoal docente do pré-escolar, 3 quartos do corpo docente do ensino básico, 65% de quem leciona no ensino secundário, 40% do pessoal docente universitário, e aqui nas universidades é o que sabemos, praticamente a paridade entre assistentes e auxiliares, e depois as mulheres vão rariando, um terço aproximadamente de professoras e professores associados, e aproximadamente um quarto do total de professores e professoras catedráticas. Esta nota suscita variadíssimas questões. Desde logo porque persiste esta sobre-representação esmagadora de mulheres nas funções docentes mais próximas do cuidar, e depois a sua expressão vai sendo menor à medida que estamos perante funções docentes mais associadas à intelectualidade, à investigação, a competências analíticas, e depois ainda menos representadas nas categorias associadas a prestígio científico. Gostaria de começar por vos pedir um comentário a esta pequena introdução, e depois que partilhassem connosco aquele lado menos conhecido a vosso respeito, o vosso testemunho, a vossa experiência acerca do vosso percurso, uma vez que fazem parte daquela percentagem muito reduzida de mulheres que nas estatísticas nos aparece ao lado dos 75% de homens professores catedráticos no país. Como é que experienciaram no vosso percurso, nos contextos universitários, por onde passaram e estão, constrangimentos, os constrangimentos todos que sabemos que são inerentes às universidades, enquanto espaços também eles genderizados. Esta é a primeira questão que gostaria de vos colocar, sendo que esta reflexão obviamente, além das universidades terem espaços genderizados, depois também temos o facto das áreas científicas dentro das universidades terem estatutos diferentes, não é? Há relações de poder para gerir, e depois há as opções científicas que fizeram, e o estatuto também científico da área do género. Portanto, é uma questão bastante ampla e sobre a qual gostaria de vos ouvir. E vou começar, se calhar agora, por dar a palavra à colega, e vou dispensar os títulos, se concordarem, à colega Helena Araújo, por favor. Muito obrigada, e em primeiro lugar eu queria agradecer obviamente às organizadoras do projeto de Viva Voz, acho que esta é uma organização muito interessante, estou curiosíssima pelo projeto, gostava muito de o conhecer, também queria obviamente cumprimentar não só a nossa coordenadora de mesa, como a Lígia e a nossa colega. Penália, peço desculpa, que de vez em quando as coisas não são exatamente como a gente quer. Bom, então eu gostaria de começar por recordar um pouco o início, bom, primeiro lembrar, em primeiro lugar, que esta é uma longa caminhada que temos feito, é verdade que toda esta questão da desigualdade de género, da desigualdade entre mulheres e homens, as percentagens, na profissão docente, tem sido, enfim, fomos sempre documentando isto e vendo como algumas mudanças, mas como também se mantém aquilo que a Sara chamou agora a atenção, ou que tem sempre sido chamada a atenção, que nós temos uma maior quantidade, uma maior densidade feminina de mulheres docentes, junto das áreas mais de cuidar, e que depois nas outras teremos mais menor presença. De qualquer maneira, certamente vamos falar disto mais vezes, eu gostava de relembrar da minha parte, que iniciei o meu percurso académico na Universidade do Minho, na década de 80, e na altura tinha vindo de Inglaterra, tinha feito um estrado em sociologia de educação, e as questões de género foram introduzidas, certamente, na minha lecionação, mas era tudo um pouco parcial, era tudo um pouco peculiar, era um pouco tudo estranho, o ambiente não era provavelmente fechado nesse aspecto, não era impeditivo, mas também não era provavelmente alguma coisa que fosse extraordinariamente valorizada. Ela vinha com aquela formação, e isso era aceito para se fazer um seminário sobre as questões da igualdade, da desigualdade, enfim, de rapazes e raparigas na escola, mais neste sentido, ou a escolarização de rapariga de sucesso escolar, não é? E depois dos professores também... Desculpe, Helena, estamos a falar de que período, exatamente? Estamos a falar dos anos 80, eu entro na Universidade do Minho em 84, estamos a falar de 80, e... Bom, mas estes anos 80 são mesmo caracterizados assim, porque eu depois passo para o Porto, e o contexto não é assim tão diferente. Portanto, é o mais aberto, mas enfim. Portanto, havia temas à escolha da pessoa docente, e eu introduzi sempre as questões de igualdade, não era bem, não lhe chamava igualdade, eram raparigas e rapazes na escola, ou a escolarização de rapazes e raparigas na escola, não é? Agora, eu preciso lhe recordar o que é que é o contexto social e político da Braga dessa altura, não é? É depois do período de 75, das sete dos partidos de esquerda incendiadas, da onda anticomunista que sucedeu, e que gerava um clima difundido de desconfiança em relação às físicas sociais dos centros de educação, não é? Até a palavra socialização era confundida com socialismo. Sei que o facto de abordar estas questões nas aulas era considerado pouco adequado. Sei que o tópico e a docente foram ridicularizados no cortejo académico desse ano, estamos, portanto, em 84, 85, penso eu, e muito profundo, porque eu teria problemas de relação, não é? A expressão que foi usada, que é obviamente muito grosseira e muito… enfim, não vou usar outro termo, era de falta de peso, não é? Portanto, é isto que aparece no cortejo, eu não assisti, mas foi-me contado que no cortejo académico, naturalmente há uma referência a uma docente que tratava destas questões, naturalmente apareceu o meu nome, não faço a menor ideia, mas que era uma mulher não realizada, não feliz, não é? E, portanto, eu sentia-se este clima de que falar das questões de igualdade entre raparigas e rapazes era secundário, era irrelevante, era descabido, não é? Eu tive agora a oportunidade de rever agora o número da revista Artemisia, publicada no Porto, dinamizado pelo irmão José Magalhães, um grupo em que eu também estava, e onde escrevia um artigo intitulado Estudos acerca das raparigas na escola portuguesa. Que interesse? É um artigo de 85. E é um artigo que reflete, digamos, um bocadinho aquilo que eu trabalhava nesses seminários, porque eu não encontro já a documentação, enfim. Depois entro no Porto em 86, como professor auxiliar, não é? E tanto na introdução às Ciências Sociais como na Sociologia e Educação as questões da desigualdade de género eram abordadas. Nos anos 90 propus uma cadeira de opção na licenciatura intitulada Educação, Género e Estado, isto é em 92, 94, e depois Educação, Género e Cidadanias de 95 a 99. E, portanto, isto é a década de 90, não é? Em 2002, 2004, introduzimos o mestrado em Educação, Género e Cidadanias, que se repetiu, não é? E, portanto, há um clima já marcante para a sua existência com o qual se conta, não é? Quer dizer, aqui já há um clima de muito maior abertura. Os seminares e mestrados em Ciências e Educação abordam estas questões com frequência. Agora, eu tenho duas pequenas histórias aqui a contar. Uma, que eu achei engraçado, eu não esqueci mais essa, é no Conselho Científico, a determinado momento propõe-se que Género e Educação seja um tópico que ali está a considerar-se para uma área de curso, já não sei exatamente o que era, mas enfim, e é recusado no Científico como qualquer coisa que é irrelevante. Isto, portanto, estamos no final dos anos 80, princípio dos anos 90. A outra é quando faça a submissão para concurso de professora associada, e o título do relatório é Surgir a Educação em Relações de Género. E o comentário de um colega que estaria no júri, mas não foi, provavelmente no júri, foi antes, que me diz, isto não é Surgir a Educação, portanto, Surgir a Educação não mete as questões de género, não é? Portanto, era uma sociologia que, de facto, poderia entrar com as questões de desigualdade de estatuto ou de classe social, mas não com as questões de género, não é? Isto não teve consequências na minha admissão ao concurso, nem ao sucesso. Depois, na década de 2000, faço a agregação, tive a possibilidade de ter no júri Ligia Amâncio, infelizmente hoje aqui, que estamos aqui presentes, para dizer-lhe como eu estimei, aquele dizer que me encheu de reconhecimento, quando ela afirmou que eu era uma intelectual orgânica da faculdade. Bom, nessa altura, e foi muito entusiasmante, pode alterar outras leituras, mas foi muito entusiasmante para mim de obedecer, a lição da agregação era sobre questões feministas, chamava-se Cidadania na sua Polifonia, debates nos estudos de educação feministas. Depois foram as funções, obviamente, como o Centro da PEM, como diretor do Centro, e como diretor do Centro, ou da Revista de Educação, Género e Sociedade e Culturas, e estas preocupações com o género, não é? Estudos de género, estudos feministas, foram prosseguidas, assim como nos eventos de projetos. Portanto, assim, com uma fase curta de falar, de dizer rapidamente, digamos, em relação a isto, não tenho este momento para dizer, podia continuar, mas, enfim, diria que terminava agora. Neste ponto. Muito obrigada pelo testemunho, acredito que muitos outros episódios, na linha daquele que aconteceu no Conselho Científico, haveria para narrar, ainda assim destaco o contexto que permitiu a criação dos cursos e das unidades curriculares propostas, o que de algum modo terá sido até excepcional, conhecendo a realidade de outros contextos, eventualmente mais adversos a essas iniciativas. Lígia, convidava agora a partilhar também a sua experiência. Eu queria, portanto, resumir um bocadinho as ideias que tinha posto aqui no papel e pôr as coisas, seguindo agora a metodologia da Helena, quando é que a questão dos estudos sobre as mulheres de género feministas começam a atingir, digamos, o meu percurso, e os obstáculos, e alguns obstáculos que eu já tinha sentido ainda antes disso acontecer, não é? E, portanto, os obstáculos têm que ver um bocadinho com a formação híbrida que eu tenho e que a Sara referiu no início, e que não era de todo aceitável, aceitável mesmo, no quadro do ensino superior das ciências sociais em Portugal na altura. É bom que nós nos lembremos que o ISCTE, por exemplo, eu entrei no ISCTE em 77, a instituição tinha 5 anos, não é? As ciências sociais são uma conquista da democracia em Portugal, é evidente que elas não existiam durante a ditadura. E, portanto, quando se edifica o ensino superior nas ciências sociais, Portugal segue uma divisão completamente estanque das disciplinas, não há contactos entre disciplinas, até porque imediatamente se criaram comunidades, fronteiras, distinções, distâncias entre as pessoas, é dizer, tanto um indivíduo que era completamente híbrido, que já tinha sofrido, obviamente, os precalços das equivalências, porque eu tinha duas licences, e o Ministério da Educação decidiu que uma era uma licença e outra era um bacharelato, o que evidentemente fez com que os meus colegas de departamento, que era um grupinho de três ou quatro pessoas, evidentemente me apontavam o dedo dizendo que tu nem sequer és psicólogo, porque evidentemente não tinha uma licenciatura. Portanto, logo aí começam os problemas, não é? Mas digamos que o tema central da minha investigação não me atinge tanto, se não, até porque, como vocês sabem, o período da preparação de uma tese de doutoramento é um período muito isolado, muito autista. Nós conversamos connosco próprios e de vez em quando com alguns colegas em contextos formalmente definidos. Portanto, a minha tese só começou a ser conhecida depois da defesa, mas antes da defesa há um acontecimento, que é o convite da CIT, da Comissão para a Igualdade, no trabalho e no emprego, que faz o convite ao Centro de Estudos de Sociologia, do qual eu era membro e, aliás, membro fundadora no ISCTE, para alguém que coordenasse o inquérito ao assédio em Portugal. E a direcção do SIES, sabendo do meu interesse na matéria, reenvia-me essa tarefa que eu venho a assumir. E, a partir daí, eu sinto o estigma. Eu tenho colegas, agora para ilustrar com episódios, tenho episódios passados no corredor do ISCTE, com colegas que me conheciam desde há oito anos, não é? Eu tinha entrado em 77, isto passava-se em 88, 11 anos, e que me diziam, agora não te dou um beijinho, porque senão vais dizer que é assédio. Bom, a seguir, logo que são divulgados os resultados provisórios em maio, há uma campanha no Independente, terrível, que dura umas semanas, não é? Há um artigo a dizer, houve umas senhoras do ISCTE que resolveram dizer, não é? Nós resolvemos dizer, que uma em cada três mulheres é vítima de assédio, etc. Portanto, esse foi, digamos, o primeiro embate com a enorme rejeição das questões de género na sociedade portuguesa, não é? Era uma sociedade, como é ainda hoje, muito sensível às desigualdades, mas não às de género. Outras, outras desigualdades. E, Olígia, desculpe interromper, mas quando houve essa campanha do Independente, sentiu solidariedade de colegas do centro de investigação? Sentiu essa... Não, as pessoas ficaram um bocado embatucadas, porque era a imagem do ISCTE que estava também a ser danificada, digamos. E o ISCTE era uma instituição de uma grande fragilidade, precisava, andava aos solabancos, em termos de tutela, de direção, de universidade em que era inserida, etc. Portanto, era uma instituição de uma fragilidade tremenda. E portanto, esse episódio vinha, de algum modo, vinha fragilizar essa... Obviamente, quer dizer, ninguém me o disse abertamente, mas também não tive grandes manifestações de solidariedade. Aliás, depois até houve... A solidariedade veio dos estudantes, isso é muito interessante. Na altura veio uma enorme onda de solidariedade, que era uma turma de sociologia, que eu ensinava do Departamento de Sociologia, onde eu dava a Psicologia Social na altura, e que, de facto, foi excelente, criticando, aliás, um artigo que sai num jornal que se chamava O Jornal, que é um artigo escrito por um jornalista que esteve duas horas enfiado no SIES comigo e com a Luísa Lima a explicar os resultados e que fez uma borrada de um artigo porque se trocou médias com percentagens. Portanto, o artigo era uma catástrofe. E são os alunos que me mostram esse artigo. Só, professora, já viu? Tem aqui 2% de respostas, não sei o quê. Então e os outros 98%? Isto era uma escala de 1 a 5, havia valores de 2,2. Enfim, uma coisa horrível. E aí eu tive o apoio da direcção do SIES na altura, porque foi preciso escrever uma carta ao jornal, e eu não tomei essa iniciativa sem comunicar à direcção, que acharam muito bem que eu o fizesse, quer dizer, era uma coisa, trocar médias por frequências, depois de uma entrevista de duas horas, caramba, quer dizer, é assim, mesmo frustrante. Passando à frente, a situação, de facto, delicada mesmo do meu estatuto híbrido em termos disciplinares é um bocadinho a história do meu doutoramento, que foi um drama em vários episódios no ISCTE, e relativamente ao qual eu reconheço, nunca deixei de reconhecer, que tenho príncipes. Fiquei, houve príncipes na minha vida, nas minhas dificuldades, que eu faço questão de nomear, porque foi o João Ferreira da Almeida que na altura, à frente do Departamento de Sociologia, decidiu acolher a minha tese de doutoramento, que andava para lá aos pontapés, ninguém sabia o que é que lhe havia de fazer, e eu tinha esgotado o tempo contratual que tinha para defender, na altura eram aqueles oito anos, mais um ou dois, já não sei, ou seis, mais dois, na posição de assistente, de assistente, acho que era assistente, eu tinha sido assistente eventual e depois assistente. Quando, obviamente, as pessoas com quem, e as pessoas com quem eu trabalhava mais próximo, aquele grupo restrito de psicólogos, fugiam de mim nos corredores, porque também não sabiam como é que haviam de resolver a situação. Mas eu tive colegas de Sociologia, e não foi só o Ferreira da Almeida que tomou essa decisão, mas eu tive colegas de Sociologia que me paravam nos corredores a dizer, Lígia, não te preocupes, nós havemos de resolver o teu problema. Que é assim uma coisa que uma pessoa nunca mais esquece, não é? Porque aquilo foi um momento mesmo muito dramático na minha vida. E eu nunca mais me esqueci desse momento. Porque, quer dizer, ter uma reunião da equipa em julho, dois meses depois da tese entregue, e não há uma palavra nem de parabéns, nem entregou, nem cumpriu, nem... Trata-se de uma agenda, como se o assunto não existisse. E eu, na minha genuidade, até me convenci, saí dali, fui direitinho ao serviço de pós-graduação, se vocês não entregaram a minha tese. Não. Tinham entregue, imediatamente, no dia seguinte, e aquilo era só prova de que as pessoas não sabiam o que é que haviam de como descalçar aquela bota. Mas, portanto, tive príncipes, tive... O Boaventura Sousa Santos aceitou publicar a minha tese, muito reformulada, evidentemente, porque eu reescrevi tudo na coleção que ele dirigia, e tive príncipes da minha área. Tive o meu orientador, o Correia Jusino, que foi, de facto, uma pessoa fantástica, e um indivíduo que era uma figura destacada da Psicologia Social Europeia na altura, o Wilhelm Duase, professor de Geneve, que se apaixonou por alguns estudos que eu tinha na tese sobre identidade. Ele próprio já tinha orientado também em Geneve uma tese sobre o tema, e que me encorajou a escrever um artigo, e eu fiquei com um artigo publicado no European Journal de Social Psychology, que era uma das revistas mais prestigiadas na altura, ainda antes de defender a tese. Eu defendi a tese em dezembro e, entretanto, o artigo já tinha saído. Quer dizer, eu não posso deixar de reconhecer que esses indivíduos foram príncipes, porque as condições que se viviam em Portugal na altura, assim o exigiam, não era por ser mulheres. Quer dizer, quantos homens andaram às bolandas com os processos de equivalência vindos do estrangeiro e também ficaram com o problema resolvido, porque houve um indivíduo que deitou a mão. Mas pronto, tudo isto para dizer que, de facto, a minha carreira não teve nenhum bloqueio em especial por causa da matéria sobre a qual ele trabalhava. Os bloqueios que eu tive partilhei-os com outras pessoas da mesma geração e por isso participámos todos na greve de 1995 dos professores auxiliares, que era uma categoria completamente bloqueada e que tinha inchado enormemente desde o final dos anos 80 sem qualquer reconhecimento. Por isso, não é? É bom também a gente ter em presente que a ideia de universidade e sobretudo nas ciências sociais mais uma vez era um centro de transmissão de conhecimento. As universidades não produziam conhecimento. Fazer um doutoramento naquela altura era, quer dizer, era preciso pedir aos amigos que trouxessem artigos do estrangeiro, era preciso ir ao estrangeiro trabalhar em bibliotecas para trazer os artigos. Quando a gente tinha financiamento da FCT para os projetos naquele ano, eu ainda tive um em 92, em que incluíamos o orçamento da ida a Londres trabalhar na biblioteca da London School of Economics. Isto é uma coisa inacreditável. Portanto, fazer um doutoramento nestas circunstâncias era o que toda a gente tinha que fazer e, portanto, foi um esforço enorme desta geração que não encontrou ao nível político compensação nenhuma. Antes, pelo contrário, as universidades eram consideradas uma empresa muito cara, não é? E, portanto, foi entregue às privadas, lembrar-se-ão, naqueles governos do Cavato Silva, etc., até vir o primeiro governo Guterres e o professor Mariano Gago introduzir aqui, alargar os quadros das universidades, que aliviou logo um grande número de carreiras, não é? Para depois, oito anos depois, já estar tudo bloqueado outra vez, não é? porque a velocidade era muito grande. Mas pronto, isto para dizer que, por outro lado, as minhas primeiras experiências gratificantes de interdisciplinaridade, que era, obviamente, com a minha formação de base, algo a que eu aspirava profundamente, são o mestrado de estudos sobre as mulheres na Universidade Aberta, e, aliás, antes disso, já no ISCTE, o mestrado, o primeiro mestrado de sociologia do trabalho e de sociologia da família, em que eu vou dar uma cadeira, vejam só, de divisão sexual do trabalho num tempo em que ainda se fazia terminologia marxista, não é? Isso foi das experiências mais gratificantes para mim, logo no início da minha carreira, estamos no início da década de 90, quando são criados os primeiros mestrados. eu acho que ficarei agora por aqui para não tirar tempo, precisamos da data em que... 2002, passei a catedrática. Da agregação em 99, precisamente 10 anos mais tarde, quanto às cadeiras de ensino, não tive nunca, quer dizer, consegui introduzir algumas cadeiras de seminário na minha, naquilo que veio a ser o Departamento de Psicologia Social mais tarde, mas logo que eu me ausentei, por exemplo, em 96, para a Comissão para a Igualdade, quando fui convidada para presidir a Comissão, tudo o que eu ensinava desapareceu do currículo. Era uma agenda pessoal. Exatamente. Era bom mostrar que era uma agenda pessoal. Não era uma agenda da instituição, não é? Óbvio. Isto vê a fragilidade da pandemia. Era útil para a formação dos estudantes. Claro, muito bem, muito obrigada, Lígia, Lígia Amâncio, e convidada agora a Nália Torres, também, para partilhar o seu interessante percurso. Nália, por favor. Bom, muito obrigada também pelo convite, tenho muito gosto de estar aqui a partilhar estas experiências convosco e com todos, se possível, se tiver algum interesse, de facto, estas nossas caminhadas, que têm, obviamente, interesse, nós é que depois, como somos nós a falar sobre as coisas, nunca, achamos sempre muito mais piada aos outros a falarem e ouvirmos o que os outros têm a dizer, nem sabemos por onde é que íamos de começar, não é? Sobretudo agora, tão sinteticamente, como é obviamente obrigatório fazer. Eu, bem, aquilo que a Lígia disse também me alivia uma parte, não é? Aquela questão da, porque eu tenho um percurso no ISCTE, portanto, eu entro, aliás, eu tenho um percurso anterior ao ISCTE, porque eu ainda sou das velhotas que entraram ainda na ditadura, eu entrei em economia, no ISEG, no atual ISEG, que era então em SEF, em 1973, portanto, depois, é que, quer dizer, achei que era melhor ir fazer a revolução, depois de 74, e depois voltei à academia tentar, não é? Parece que não consegui, não sei se deram conta disso, que não deu resultado, mas pronto. e depois, pronto, já entro no ISCTE depois em 79, 80, aliás, tenho algumas equivalências ainda, e depois é que terminei Sociologia em 85, portanto, o que é que isto, quer dizer, qual é o meu cruzamento com as questões de género? Bom, desde sempre logo os meus temas de investigação, eu sempre tive os temas de investigação, porque eu também tenho um background também político e depois também pertencendo, fui fundadora da OMAR, não é? Dirigi a revista Mulher de Abril e, de facto, a minha entrada depois na, quer dizer, a minha reentrada, digamos assim, na academia faz-se muito também à procura de respostas, de aprofundamento de questões e uma das questões fundamentais para mim eram as questões de género, obviamente questões de género, questões de igualdade entre homens e mulheres, isso foi sempre uma coisa que se cruzou sempre, mas também a procura de olhar para quem tinha sido militante, não é? Para quem tinha estado, digamos, muito ligado àquilo que se diz agora é a ativismos, na minha altura era militante, até os termos mudam, não é? A minha vontade era de encontrar respostas e de, pronto, aprofundar o conhecimento e de procurar, digamos, uma outra abordagem das mesmas questões e que sempre com a mesma preocupação que a gente quer mudar isto tudo, não é? Mas, pronto, mas sabe que há várias vias e há várias e, portanto, para mim essa dimensão era importante. Portanto, começo sempre a introduzir as questões e lembro-me perfeitamente, até me lembro da Karin, como aluna, não é? A Karin ainda passou rapidamente por umas aulas e lembro-me de eu levantar as questões da igualdade e tal e ela dizia, ah, pois esta e tal, mas foi uma coisa curiosa que um dia eu tinha de conversar com a Ana sobre isso. Portanto, quando escolho os temas de investigação, não é? e eu tenho um artigo que se chama Mulheres, Divórcio e Mudança Social, logo, no número 2 da Sociologia, Problemas e Práticas, aliás, tenho, aliás, logo um artigo também no número 1, mas nesse artigo, pronto, é sempre, qual é o meu fio condutor ou o que é que eu tinha sempre na cabeça? Era, achava que tudo o que se passava no plano da questão da emancipação feminina, não é? Tinha impacto a todos os níveis e naquilo que na altura tinha como objeto de estudo, precisamente nas relações íntimas e familiares, etc. Portanto, há também uma altura em que eu faço um questionário para o Marpa, enquanto diretora da revista Mulher de Abril, relacionada com as questões da violência, eu lembro disto, enfim, não interessa, muitas coisas. Só que depois, portanto, fui fazendo sempre o meu percurso na área da, digamos, pura e dura, sociologia ligada com a família, fazendo muitos projetos de investigação, fazendo muita, e pronto, entretanto, o doutoramento já aparece mais tarde e quando faço o doutoramento, a primeira coisa que faço depois também foi criar o mestrado de família, de família, mestrado de família e sociedade, onde também a Ligia participou desde o princípio, não é? Nas primeiras, logo nas primeiras, foi em 2002 e aí como a cadeira já era psicologia, como é que era? Já se chamava a cadeira, já não me lembro, mas pronto, enfim, mas isso já era uma coisa mais assumida, não era divisão sexual, já não era divisão sexual do trabalho, acho que já era uma coisa, bem interessa, interessa é que ali comecei a fazer o cruzamento mais sistematicamente com as questões de género e também, e também, pronto, e com o doutoramento também introduzindo as questões de género e conjugalidade sempre, sempre, mas, tal como estava há pouco a dizer, eu, a Helena Araújo, a minha, em relação ao problema, como é que nós introduzíamos esta questão? Os estudos feministas, por exemplo, vêm muito mais, para mim, vêm muito mais tarde, porque há aquela questão de, a tal preocupação que a Lígia se refere acerca do campo frágil que eram as ciências sociais e a afirmação e o ISCTE, juntamente com isso também, portanto, a questão da fragilidade institucional, faz com que a preocupação pelas questões da cientificidade do que nós fazíamos, não é, quer dizer, a demonstração, por A mais B, a distinção, porque é claro, face ao direito, por exemplo, é preciso perceber que ainda as bocas devem continuar nos grupos, lá na bolha das pessoas da área do direito, mas, quer dizer, a sociologia eram ciências obscuras, isto era tudo ciências obscuras, existências sociais, isso são para eles a querem fazer umas coisas, mas ainda havia uma mentalidade, de facto, recuadíssima e, de facto, nós estávamos a tentar afirmar o campo e, portanto, os nossos próprios colegas, mesmo que nós, entre nós, discutíssemos questões e tal, quer dizer, havia aquilo que a Maria do Mar diz, não é, nos corredores, aquela coisa toda, havia aquela preocupação, há uma preocupação de afastamento do tema, porque, como a Lígia disse, por sexismo, por sexismo, mas também há muitos colegas, não é provavelmente o problema do sexismo, até muitas colegas mulheres, que é o medo de ficarmos em gueto, que é o medo de fazermos uma coisa que é só para mulheres, isto vai prejudicar, mas não vai prejudicar, não é no sentido de prejudicar a carreira que eu devo dizer, na altura, eu não tinha, eu era, tipo, quer dizer, professora auxiliar, não há problema, qual é o problema de ser professora, não tinha a perspectiva, percebem, o que gostava era de fazer coisas que eu gostasse, pronto, e, portanto, ali deixavam-me de fazer aquilo, portanto, o resto não me, não me, que não, e só mais tarde, é que, até devo dizer, quer dizer, eu fiz o, como é que eu vou para o Iresco, por várias razões, que agora não importa, mas havia uma pessoa que queria muito, entretanto eu faço a carreira na sociologia, pronto, e, portanto, a questão, depois da, digamos, da, da, eu continuo com professora auxiliar até 2010, não é, só em 2011 é que deixei de ser, aliás, passei da auxiliar para catrática, nem sequer passei pela associada, não havia concursos na altura e havia muita gente e muita gente para ir à associada naquela altura tínhamos todos mais ou menos os mesmos percursos, de maneira que era, de facto, complicado, e, não, e já me estou a perder, mas, portanto, queria dizer era que a carreira foi toda feita, digamos, na, e o trabalho de investigação, etc, todo feito na área da sociologia, com uma preocupação constante com as questões de género, o conceito, eu introduzo o conceito na sociologia da família, digamos assim, mas, muito poucos estudos feministas, muito pouca afirmação, muito pouca, digamos, coisas que eu estou agora a fazer, obviamente, eu estou a dizer isto porque é preciso perceber esta história, não é? e quando vou, de facto, quando faço a agregação, depois da agregação, há uma, uma, pronto, desafiam-me a ir esfiar a sociologia no ISCS, não é? Portanto, a concorrer, obviamente, foi outro concurso, a concorrer para ir esfiar a sociologia no ISCS, e eu andei um ano a dizer que isto era uma coisa que não me passaria pela cabeça porque eu não não queria sair daquele canto, daquele sítio que eu conhecia e tal. Bom, entretanto, foi-se fazendo a ideia de que também com alguns príncipes que eu também tenho na minha vida, a ideia até de me incentivarem dizendo coisas que os alunos são iguais em todo lado e que e também uma coisa que de facto agora é que eu percebi, não é? Devo dizer, percebi, é que a trática de facto dá outro estatuto às pessoas e dá outra sobretudo margem de manobra, não é? E de facto eu só consigo criar o ciego, obviamente, porque sou catrática, de outra maneira ninguém bem eu podia estar a gritar que eu quero fazer isto como professor auxiliar, não sei, talvez, mas quer dizer, seria tudo muito mais difícil, não é? E portanto, desde isso, ou doutoramento, etc, por fora, portanto, as coisas de facto aí têm um lugar e uma, enfim, uma visibilidade e de facto, quer dizer, é para dizer que nós éramos muito, eu era muito inocente neste sentido de desimportantizar as questões da carreira, no sentido de, e acho que não é nada assim, acho que as pessoas têm que perceber e têm que pensar e têm que ser estratégicas naquilo que fazem relativamente à questão, porque isso tem mesmo muitas consequências, não é? Pronto, não ficava-me por aqui, acho que há mais coisas para dizer, portanto, depois podíamos voltar. É verdade, mas esta questão que tu acabaste de referir, esta falta às vezes de pensamento estratégico, eu não sei, e era uma questão que eu também gostaria de colocar, se não é algo muito comum a quem trabalha na área das desigualdades entre mulheres e homens, não é? Esta procura às vezes de respostas, nos envolvermos em projetos de investigação à ação, muitas vezes funciona um bocadinho de forma adversa do ponto de vista da carreira profissional, mas gostaria agora de sair dos percursos, dos percursos individuais para vos convocar aqui a partir do vosso conhecimento agora já como especialistas, não, agora a partir das vossas experiências pessoais, mas para trazer um outro tema que é muito recorrente e ainda há poucos dias voltámos a ouvir nas notícias que Portugal é um bom exemplo da situação das mulheres na ciência e na investigação, aparece sempre como um case study porque as mulheres representam 50% do total de pessoas com doutoramento, dizia ao estudo divulgado recentemente 50%, representam também 50% dos autores e das autoras de artigos científicos em Portugal, sabemos também desta relativamente expressiva presença de mulheres nas profissões intelectuais e científicas que tanto têm estudado e a minha questão é esta, não é? O que é que nós sabemos hoje sobre a produção científica de mulheres e homens em Portugal, autorias, coautorias, quem coordena mais projetos, quem acaba por ter mais visibilidade com a investigação, quem obtém mais financiamento, Portugal é um case study, mas, há sempre um mas, começo por ti, Anália, apesar de ter sido agora a última a falar, gostaria de devolver esta questão. O estudo que tu te estás a referir é o estudo de El Savir, que eu muito espantosamente também tivemos e por acaso que é interessante e é importante porque de facto é por comparação com outras mulheres, atenção, não é necessariamente por comparação com os homens, não é? Por comparação com outras mulheres somos as que têm mais, mas sim, de facto, também temos bons patamares de produção, também temos bons patamares de produção, mas seja como for, o que o estudo mostra é que nós temos efetivamente mais patamares de produção, há áreas ainda dentro das chamadas de tema em que ainda estamos muito para baixo, mas temos sempre uma média mais elevada do que os outros países da Europa e sobre o, mas quando eu olho para aquela, nós estamos a trabalhar sobre esses dados de um outro ponto de vista, pensando na massa, na massa de trabalho, não é? Na massa de trabalho das várias áreas científicas e isso ainda estamos com os dados, portanto, não posso, há uma coisa que eu posso dizer e que isso se vê perfeitamente, que é a massa, quer dizer, a maior parte das, há mais mulheres como investigadoras, não é? Portanto, como mestrados e doutoramentos, não é? das várias áreas científicas, que estão justamente a tentar produzir e há menos mulheres, embora haja, há menos mulheres como sabemos no ensino superior, mesmo que haja paridade ao nível das pessoas auxiliares, mas há uma decala a gente, quem está, digamos, o grande grupo de mulheres e homens que estão na investigação e que estão, mas que estão em lugares precários e que estão a produzir desesperadamente para tentar entrar numa coisa que é um funil muito mais apertado que é, de facto, as instituições de ensino superior. E, portanto, o problema, e isto é um problema gravíssimo, não é só grave para as mulheres, para a questão da igualdade, mas é também grave do ponto de vista global porque nós não vamos conseguir absorver, o que é que está em cima da mesa, é que nós não vamos conseguir absorver, nós, agora estou a dizer, o sistema tal como ele está, o sistema de ensino superior e não vai conseguir absorver o talento que está a ser produzido por inúmeras bolsas, postdoc, e agora até contratos, não é? Porque mesmo os contratos que nós vemos que são contratos sem curso, daqui a três ou quatro anos vão acabar, a gente não sabe, a tutela não nos diz o que é que vai acontecer a essas pessoas, não é? E, portanto, isto é para dizer, nós estamos a atravessar, de facto, um período em que houve uma, não havia nada, houve um grande crescimento e isto, de facto, a política foi absolutamente, essencial da política do Mariano Gag, no sentido de deixar explodir, digamos, a produção científica, criando condições para as pessoas, tirarem um doutoramento, quer dizer, deixou de ser uma coisa absolutamente mitológica que só para alguns, mas, de facto, o que acontece é que, depois, é como a questão do sistema produtivo português, é também o sistema, depois do ensino superior, tal como ele está, não está a conseguir absorver esta grande capacidade que temos. E isto se faz sentir muito, e eu, a sensação que eu, a sensação não, os números apontam, mas eu estou aqui porque eu gosto de fazer tudo muito fundamentado, não é? Portanto, o número é este e não é o, mas a percepção que eu tenho da forma como estou a pegar nos dados e como estou a ver é que há mais mulheres no sistema, mais mulheres, do que homens, no grande grupo dos investigadores, não é? Que ficam, depois, com possibilidade de não, que não entram, não é? E eu acho que a questão da, mas, por outro lado, são, as pessoas estão desesperadamente a procurar, produzir, a fazer, etc. O que é que acontece, por exemplo, em certas áreas, para desblocar um bocadinho da nossa, das ciências sociais, portanto, nas áreas da biologia. As pessoas, se quiserem, algumas destas não conseguem ser absorvidas pelos projetos que existem, ao menos pelo quadro, do ponto de vista mais formal que existe nas instituições, o que acontece é que podem sair. Por exemplo, nós também, vamos imaginar em termos de biologia, biologia ou bio, o que é que acontece? Há poucas empresas em Portugal para absorver essa mão de obra, para além da dimensão da investigação, se não houver, se não houver acolhimento na investigação. Portanto, as pessoas podem sair, Nós andamos a produzir, e depois é discutível se isto, andamos a produzir com os nossos impostos uma quantidade de talentos, depois que não conseguimos absorver. E esta questão, para mim, é decisiva para mulheres e é decisiva para homens. O que é que se passa a explicar, concretamente com as mulheres? A sensação que eu tenho, a sensação daqui não é só sensação, que é objetivo. A percepção. As mulheres estão sempre, as mulheres estão sempre, objetivamente, em tudo o que é, muito trabalho, muito trabalho com os, nas questões, muito trabalho do ponto de vista daquele trabalho não visível, não é? E depois, mesmo nas instituições de ensino superior, estão preocupadas com os alunos, isto foi claríssimo agora pelo Covid, estão preocupadas com os alunos, são as pessoas que estão nos conselhos pedagógicos, portanto, os conselhos pedagógicos maioritariamente são femininos, mas todos os outros que são de poder decisivo não são. Todos os outros que são de poder decisivo nas instituições. E mais, esta questão do Covid, por exemplo, veio mostrar isto, que é todas as tarefas que, no fundo, têm a ver com os cuidados, os alunos, da escola, de como é que se vai organizar as coisas, etc., têm uma mão de obra feminina brutal, digamos, atrás. Alguns dos nossos colegas homens também não participam, mas é de facto há uma acentuaria que se reproduz mesmo dentro da academia. e que a pandemia veio expor. Ainda mais acentuar. Lígia, esta é uma área que é muito próxima das mulheres e da ciência. O que é que nos pode aqui ajudar a compreender sobre dinâmicas mais recentes que tenham ocorrido? Qual é a sua percepção? Eu se começasse a falar sobre este assunto, nunca mais me falava. É que, de facto, eu há bocadinho falei das experiências gratificantes e agora talvez começasse por dizer que uma das experiências mais traumatizantes que eu tive foi voltar da FCT para a universidade. Porque eu, quer dizer, o choque foi brutal, o choque com a universidade neoliberal era uma coisa, eu nem conhecia o discurso das pessoas, só se falava em produtos, produtividade, etc. Clientes. Clientes. Quer dizer, eu pensei, eu estou enganada daqui a qualquer coisa que eu não estou a perceber. Pronto. E, portanto, isso é um fenómeno generalizado, que acompanha a integração da comunidade portuguesa na comunidade científica global, note-se, não é? Portanto, é um fenómeno, a globalização é, de facto, acompanhada por essa brutal industrialização do ensino superior, porque, de facto, não há outro tema para dizer isso. Mas eu, justamente, aproveitei as estatísticas, agora só a propósito do que vocês dizem sobre a produção, neste caso, não de produção científica, mas a capacidade de obter financiamentos. Fiz um artiguinho exclusivamente baseado numas estatísticas que a FCT publicava de modo a ter séries longas dos resultados dos concursos de projetos, de bolsas, de unidades de investigação, etc. E esse, fiz uma análise do ponto de vista, lá está, do género, e esse artigo que me chamou a atenção era a cultura, a diferença de culturas científicas, porque em áreas onde as mulheres eram muito minoritárias, como as engenharias, elas obtinham valores de financiamento impressionantes, comparativamente com outras áreas onde elas eram maioritárias, como as ciências sociais, e onde elas, pura e simplesmente, não estavam, não tinham uma presença nos concursos com a mesma vitalidade das colegas da biologia, das engenharias, etc. Portanto, há culturas científicas que, baseadas numa ideia, nós sabemos, criticável, neutra, do mérito, etc., mas que promovem as mulheres de outra maneira, que as ciências sociais não fazem, porque, de facto, as remetem para aquilo que a Anália acabou de dizer, elas são as mães dos estudantes, não é? e como são mães não têm tempo para estar a concorrer a grandes financiamentos, não é? E isso é um problema que eu acho que tem que ver também, eu já disse isso noutros contextos, tem que ver com a nossa difícil relação com a consciência sobre a desigualdade, e onde as mulheres são, desempenham, obviamente, um papel importantíssimo, um exemplo para mim flagrante é a questão das associações, não existem nas profissões qualificadas associações de mulheres, associações feministas, não é? Existem, nós sabemos, houve um período em que a própria, as próprias direções da Comissão para a Igualdade promoviam muito a criação das ONGs de mulheres, no tempo da Regina Tavares da Silva, da Ana Vicente, etc. E, aliás, é desse tempo que aparece a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, e eu também dirigi essa associação naquele período inicial, também fui presidente num período muito atribulado, mas que era, digamos, uma intervenção ativa da Comissão para a Igualdade para promover a sociedade civil das mulheres. Nessa altura foi criada a APM, foi criada a APMJ, a Associação das Mulheres Juristas, que é uma iniciativa de mulheres juristas, mas, de resto, nós não temos, ao contrário da França, por exemplo, não temos Associação das Mulheres do Ensino Superior, não temos Associação das Mulheres Investigadoras, temos uma associação à Monete de mulheres cientistas, que é realmente um caso de revolta, de um grupo de mulheres contra um painel de avaliação exclusivamente masculino numa área de licenciatura que era esmagadoramente feminino. E aí, de facto, elas não se ficaram. E é isso que dá origem ao nascimento da Amonete. Mas, que eu saiba, é a única Associação que existe. Como é que se explica que com um peso tão grande na intervenção, nas estatísticas, na produção científica, até do reconhecimento, portanto, as pessoas são reconhecidas, não é? Porquê que as mulheres não... Ai, há um pudor de entrar em intervenções que tenham que ver com muita... que favoreçam a presença de mulheres, falar só com mulheres é muito mal visto, não pode ser, até parece... Quer dizer, há qualquer coisa aqui que eu não consigo perceber muito bem e depois, quando se vão estudar as profissões qualificadas, como a medicina, como a engenharia, etc., é exatamente o mesmo panorama e elas são muito maltratadas, mas continuam a internalizar tudo com problemas individuais. Individuais. Helena, partilha desta opinião, esta... De muita coisa que eu ouvi, foi... foi excelente, eu ouvi as duas, foi muito bom, mas eu só queria lembrar que eu venho de uma área das ciências da educação e as ciências da educação, se de facto as ciências sociais foram consideradas obscurantistas, as ciências da educação também, durante muito, muito tempo e com um grande desdém, portanto, foram muito desdenhadas. Agora, de facto, penso que nas ciências da educação há muito e nas várias faculdades, de facto, uma ligação, e houve durante muito tempo, uma grande ligação à docência e, portanto, apesar de investigadores, as pessoas eram sobretudo docentes e, portanto, sentiam-se muito envolvidas na tal que tu chamaste de mães, eu chamaria maternalismo, enfim, todas estas pessoas que andaram muito à volta da docência, mas a chamada para a produção como investigadoras é uma chamada mais tardia, é uma chamada que deve muito um papel como o de Stephen Stower, que é, de facto, alguém que vem do mundo anglo-saxónico e que tem essa sua formação anglo-saxónica e que vem, de facto, puxar, digamos, para uma investigação que era necessário ser publicada e ser trazida. Agora, é verdade que atravessamos um período das universidades e isso eu sinto muito, há bocado estava a pensar, epá, nunca fiz um balanço da minha vida como, da minha atividade como catedrática de 2006 a 2019, como catedrática efetiva, porque agora já estou em aposentação, por isso sou convidada, nunca fiz esse balanço provavelmente especificamente, mas estava a me lembrar que me lembro muito bem, muito sentidamente e muito fortemente deste sentir de que, para além desta ligação à massa estudantil, aos estudantes e às estudantes, particularmente também a questão de arranjarmos financiamentos para a faculdade. Portanto, a universidade, a faculdade, necessitava urgentemente de financiamentos. Atravessamos períodos de financiamentos mais apertados, com grandes dificuldades financeiras e as faculdades precisavam de ter financiamento. e as ciências de educação foram aí importantes. Agora, isso levou a que nem sempre se pudesse completar as produções científicas que tinham vindo dos projetos e, portanto, era constantemente um entrar constantemente em concursos para obter financiamento e esta é uma característica tremenda, eu acho, mas é tentativa de encontrar de facto financiamentos e isso era absolutamente crucial no desenho. Não tenho, concordo com as duas nesta noção de que não há uma preocupação com a definição de uma estratégia para a carreira. professor assistente primeiro, depois quarto, tinha que fazer o doutoramento, depois quarto, eu fiz o doutoramento com aquele livro das professores primárias, as pioneiras na educação, não é? A escola primária em 1860, 1870, 1833. mas não há uma estratégia, não há uma estratégia para bem como professor auxiliar, ok? Depois há alguém que diz assim, olha, olha, agora talvez seja tempo de concorrer-se à associada e tal, e a pessoa começa de facto um bocadinho a pensar nesse sentido e depois, e depois, e depois, e depois tem de pensar em catedrática porque, olha, ali uma vaga ou vai haver uma vaga ou não sei o quê e qualquer dia é preciso, mas é tudo feito realmente, não com uma definição estratégica de que eu tenho que eu tenho que levar. não foi assim, foi-se caminhando, não é? E acho que há muito, há ligações de solidariedade entre colegas que eu também acho relativamente interessantes e estimulantes e porque também há os próprios grupos de investigação em torno das questões de género, não é? Portanto, nós mantivemos dentro do próprio centro de investigação grupos de estudos de género, enfim, de concursos, de projetos, etc, etc, etc. Portanto, é esta mescla, que não é uma carreira, não é alguma coisa de muito linear e muito... Hoje sim, quer dizer, hoje temos, talvez, uma ênfase muito maior na importância da publicação. Portanto, é preciso publicar e publicar, enfim, em revistas com... Fico muito interessada com aquilo que a Sara disse, das... Enfim, de algumas tendências de universidades holandesas, mas ainda devem ser muito... Foi a universidade de Utrecht, que já o anunciou, a semana passada, que vai acabar com as revistas de Factor Impact como critério de recrutamento ou progressão de carreira. Sim, com toda ênfase muito mais na Open Science, não é? E para as publicações abertas. Um grupo excelente de estudos feministas e sobre as mulheres. Sim, tem um grupo que nós fazemos parte do Rings e está lá o grupo do TREC. Mas isso é mesmo muito importante. Deixa-me só agora falar de uma coisa, apesar de tudo, que eu acho que a gente... Os nossos percursos individuais às vezes podem não... Eu acho que nós temos em Portugal, e é aquilo que a Lígia está a dizer, mas assim mais ampliado em termos coletivos, um atraso brutal nesta área. É brutal, porque... Vamos lá ver. Eu estou a dizer isto também porque vejam-me, por exemplo, a dar aulas nos doutoramentos em estudos de género, com a minha cadeira chama-se Teorias de Género Feministas e sobre as Mulheres. Pronto. E vejam-me a preparar uma aula destas e vejam-me com o manancial riquíssimo de produção que há nesta área de 40 anos, não é? E vejam-me a procurar pôr em umas aulas de doutoramento que ainda por cima naturalmente a gente acha que as aulas de doutoramento são para as pessoas falarem, não somos para nós estamos a fazer preleções às pessoas, eu sinto-me sempre esmagada, percebem? Porque há tanta coisa que eu queria falar, há tantos textos, o atraso, e é isto que a gente também tem que meter na cabeça das pessoas, é um atraso brutal de produção de conhecimento, de conhecimento do conhecimento produzido, percebem? Das polémicas, dos debates, das... Quer dizer, riquíssimo, o mar de riquíssimo, os estudos feministas são riquíssimos, os estudos de género são riquíssimos, os estudos sobre as mulheres, quer dizer, reparem, é uma coisa brutal, todas as áreas científicas cruzam com as questões de género, a medicina, todas as áreas, portanto, agora imaginem-me o que é uma pessoa a querer dar aquele manancial todo, não é? que nós estamos a recuperar de um atraso brutal, eu só queria dizer isto porque... Sim, mas esse ponto é muito importante, até porque a hora já vai adiantada e é exatamente a minha última questão que eu gostaria de vos colocar para terminarmos e que tem a ver com que desafios é que ainda temos por vencer, tanto do ponto de vista da integração, do mainstreaming de género na política científica, do estatuto do género nas nossas instituições, queres concluir o teu raciocínio anal, e depois percorremos... Eu queria... Há... 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 Só eu calmo já, porque acho que também queria ouvir a Helena e a Lígia sobre isto. Há duas dimensões aqui importantes, a questão das desigualdades entre homens e mulheres na academia, não é? E isso é uma... É a questão toda que está associada indiretamente também, porque há a questão da falta de conhecimento e a falta, digamos, de peso que a área científica que tem, evidentemente está ligada à questão da igualdade, certo? Mas o problema é que entretanto o mundo vai andando e as coisas... Quer dizer, hoje também podemos dizer que há mais visibilidade sobre a questão da igualdade, mas relativamente... Mas ainda há um, digamos, um recuo muito grande em termos de conhecimento e, portanto, em termos de reconhecimento do conhecimento que existe e do conhecimento desta área como uma área de conhecimento científico relevante. Eu, para mim, na minha cabeça, uma das coisas que eu gostava de fazer é dizer assim, é o que é que... Eu já tinha na cabeça de escrever uma coisa qualquer, o campo de estudos de género feminista sobre as mulheres como campo científico. Portanto, tinha vontade de fazer isto, quer dizer, fazer uma coisa disto, porque o que as pessoas não percebem é isto mesmo. Quer dizer, a questão da igualdade atravessa isto, mas é também isto que nós temos de mostrar que é um campo científico, como outro campo científico qualquer, com os seus paradigmas, com as suas perspectivas, com os seus... e com os seus protocolos de demonstração, etc. Tudo com as suas poémicas internas, etc. Pronto. Absolutamente. Muito obrigada. Helena, vou-lhe agora passar a palavra e terminamos com o comentário da Lígia Amécio. Penso que sim, que nós estamos num... Eu gostava de dizer duas coisas que me parecem interessantes. Por um lado, em relação a toda esta questão da legitimação de um campo, gostava de recordar, não é? Que de facto, há 10 anos atrás, dificilmente, 10, talvez sim, talvez dificilmente pensasse que era possível a formação de cursos de doutoramento e neste momento temos três, talvez no país, três. Coimbra, os dois em Lisboa juntos e... Não, não, os dois em Lisboa, só há um. E o de Coimbra? Criou-se como um, não é? Criou-se como um. Ok, eu sei. E o de Coimbra, o que me parece, digamos, alguma coisa de um caminhar interessante, não é? Interessante, que acho que é preciso, não é? Para além das licenças e turjas que foram abordando, os mestrados, não sei o quê, agora duas outras. Mas isso parece-me muito interessante e saber, não tenho agora uma pessoa familiar que se meteu nos seus ministros de Coimbra, que foi já aceito e é, de facto, uma surpresa. É claro que nós pensamos depois e depois, não é? E depois, portanto, este campo científico, o que é que ele vai de alguma forma também permitir para que uma pessoa que tem 20 anos, 20 e tal, possa depois prosseguir. Portanto, sim, interessante, muito importante, etc. Agora, também gostava de lembrar, e agora muito, muito rapidamente, não é? Aquilo que me, nesta caminhada, e agora estou-me aqui a perder um bocadinho, mas também gostava de lembrar que, para além da legitimação de um campo, e por isso é que é um grande desafio e muito importante, também gostava de lembrar que, de facto, há mudanças também a realizar na própria instituição do ensino superior. E, portanto, as questões de acesso estão basicamente, não é? Enfim, ao ensino superior, basicamente, considerando as questões de rapazes e raparigas, não é? Basicamente, mas não, nas questões de maior diversidade, enfim, de outras questões, mas estão genericamente conseguidas, não é? Portanto, há raparigas, enfim, número acentuado, talvez devíssemos preocupar, se calhar, com o outro lado, que também não é tanto, mas tudo bem. Depois, o que nos interessa, talvez, é pensarmos exatamente nas questões de mulheres, nas carreiras, que já há bocado falamos, não é? Mas também nos postos de topo de carreira, como falamos, e também nas estruturas de decisão. E essa é que me impressiona bastante, porque nos estudos que publiquei em 2009, 2008, etc., a presença de mulheres nas estruturas do ensino superior é praticamente, ou talvez seja a mesma que hoje, em 2021. E talvez esta presença nos lugares de tomada de decisão, como é que ela se mantém, de facto, tão inalterada? Obviamente, temos cinco reitoras, e mais não sei o quê, e o número de professores que a tratem também, são 13%, são mulheres, enfim. Mas, de qualquer maneira, penso que esta é uma questão, é um desafio, que é exatamente aplicar às instituições de ensino superior os mesmos regulamentos que têm a ver com a igualdade de género. E parece que elas não são muito abertas a isso. Portanto, acho que é um desafio interessante também, também, também. É com certeza. Lígia, por favor, para concluirmos? Eu queria dizer que, para mim, o passo mais importante para a alteração do estatuto desta área científica é e será a sua inserção nos ciclos de estudos, porque só assim é que é possível criar condições de expansão e reprodução da área no contexto universitário. Tivemos já alguns avanços a que a Helena fez referência. Temos, de facto, dois doutoramentos, um doutoramento de estudos feministas, um doutoramento de género. No ISC, a criação do CIEG é outro passo gigantesco para a institucionalização desta área, mas falta uma coisa fundamental para o seu reconhecimento como aula científica autónoma, que é o financiamento. E, se olharmos para o panorama do ensino, a verdade é que nós temos graus de mestrado e graus de doutoramento, mas ao nível das licenciaturas temos milhões de estudantes que saem das universidades sem nunca ter ouvido falar do conceito de igualdade, do conceito de género, da política, das políticas sociais para a igualdade. E, portanto, eu acho que aqui há um problema do meu ponto de vista que é o facto que as universidades portuguesas consideram que não têm qualquer responsabilidade no domínio destas políticas. E isso é uma coisa que faz um bocadinho impressão, porque têm responsabilidades em imensas políticas públicas, não é? Sobretudo as nossas universidades e instituições estão ligadas às ciências sociais e que têm participado, mas isso não acontece no caso das políticas para a igualdade. E é esta ausência do tema nas licenciaturas que ao mesmo tempo reproduz a alienação da própria sociedade sobre o tema. Eu estava a ouvir a Anália há bocadinho a falar na história do atraso estrutural que nós temos em relação a isto, perante a pujança da literatura que ela encontra noutras línguas e estava-me a lembrar de uns anos que eu fui delegada em Bruxelas comitês que me obrigavam a fazer deslocações muito frequentes e foi o período do debate em França sobre a lei da paridade. E eu digo-vos que tive várias reuniões em que eu ia de manhã trocar os pés de sono porque com as diferenças de hora eu entrava no hotel e bomba caía num debate da televisão francesa sobre a lei da paridade. E eram sociólogas, filósofas, psicanalistas, médicas, juristas, havia mulheres e homens de todas as áreas científicas envolvidos no debate sobre a paridade que levou depois à célebre lei do Jospin. Nós não temos nada para si, nada, mas nada, é impossível conceber uma situação destas em Portugal porque não há sequer competências para isso, porque não há competências para isso, as competências continuam a ser predominantemente de ordem disciplinar, pronto, as pessoas são reconhecidas como sociólogos ou psicólogos, mas não como peritos em políticas para igualdade, por exemplo, isso não existe na sociedade portuguesa. Eu não quero deixar de terminar dizendo uma coisa que falhei no princípio e que é agradecer muito à Sara a disponibilidade dela para este debate e agradecer imenso à Fernanda Henrique e à Teresa Pinto e todas as organizadoras desta tortúlia que nos deram realmente uma ocasião de um enorme prazer e de uma grande satisfação e eu estou-lhes muito agradecida. Muito obrigada e não apetece terminar, não é? Pela minha parte continuava a ouvir-vos e é verdade este projeto é coordenado pela professora Fernanda Henrique com o grande apoio da Teresa Pinto doutora Teresa Pinto doutora Teresa Alvarez e as voluntárias que se vão associando como é o nosso caso. Foi um grande prazer ouvir-vos esta mesa redonda deu voz à Anália Torres professora Anália Torres à professora Helena Costa Araújo e à professora Lígia Amâncio vozes muito conhecedoras muito objetivas realistas e muito estimulantes. Muito obrigada e até breve. Boa tarde. Boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto